Há vários tipos de família, não é? Homoafetiva, monoparental, poliafetiva e muitas outras. Como é a visão espírita diante desses novos modelos de família? O mais importante nesses processos de transformação que as nossas famílias atravessam não é necessariamente essas conformações que são muito mais frequentes na atualidade, mas é nós verdadeiramente fazermos em nós o exercício de nós sermos leais aos parceiros que nós temos. Porque muitos de nós achamos que, de repente, determinadas pessoas, em virtude da forma de arranjo familiar que elas têm, elas estão em condição inferior espiritualmente do que outras. Quando, na verdade, os lares onde existe a violência, a agressividade, o desamor, a promiscuidade, são lares muito mais problemáticos. Porque há muito mais harmonia, muitas vezes, nesses arranjos mais modernos do que em algumas famílias que se consideram mais normais, mas onde a violência, a agressividade e o desrespeito do sentimento têm tomado conta das relações. Nessas circunstâncias, portanto, o mais importante é nós cuidarmos da violência que existe dentro de nós e dos nossos processos de promiscuidade. Que esses sejam os nossos primeiros movimentos na tentativa de garantir lares mais harmônicos, deixando para o futuro outras discussões sobre os arranjos familiares, depois que nós tivermos implantado, de fato, amor e fidelidade dentro dos nossos corações.